Eles pegaram a nossa espada! Que vulgado! Ah, não, não acredito! Olá pessoal, aqui quem fala é a Drika! Trazendo mais um vídeo para o canal! Mais um vídeo da série, né? Jogando com os inscritos! E hoje eu estou aqui com o convidado especial, o Bomber Game! Fala galera, aqui é o Bomber Game, fazendo mais uma série de Minecraft, só que a Drika! Muito bem, seja bem-vindo! Bom galera, nós estamos aqui numa ilha, tá? Eu comecei a trazer mapas diferentes para a série Jogando com os inscritos, né? Para não ficar assim uma coisa meio monótona, né? Só naquela ilha primeira lá e tal! E dessa vez eu vou mostrar aqui o mapa! Ele se chama Survival Island, tá? É uma ilha de sobrevivência! Não tem nada! Nós temos que sobreviver com pouquíssimos recursos! Temos aqui uma árvore, né? Que o Bomber Game já está detonando ali! Uma árvore! Uma árvore! Cuidado! Cuidado com essa madeira, é a única que a gente tem! E todas as sapas que caem aí, você planta, tá? Era bom a gente pegar um pouco de terra e ampliar um pouco mais esse espaço, porque a gente vai ter que plantar aí mais árvores! Porque uma árvore só não vai dar! Pois é! Pois é! Enquanto isso, enquanto ele vai dando conta ali da árvore, eu vou mostrando aqui o resto do mapa para vocês, né? Porque ele é enorme! Muito grande! É muito grande esse mapa, gente! Vai dar conta aí! Aqui tem uma plaquinha aqui do desenvolvedor do mapa! Ele deixou um bônus aqui! O que que é isso? É para construir essa... É argila, né? Que se fala isso aqui! É para construir blocos de... Ai, que nome! Tijolo! Tijolo! Para fazer uma fireplace! Que fireplace? É uma... Lareira, né? Eu acho que é isso! Eu não sei! Aqui tem outra coisa aqui escrita! O que que é? Builder... Scarecrawl! Lembra que eu falei com você ontem? Scarecrawl! O que que era? É um espantalho, né? Ah, espantalho! Espantalho! É para construir um espantalho com uma cabeça de abóbora! Jack O'Lantern! Provavelmente a gente vai ter que plantar! Fazer plantação! Né? Tá pensando o que? Então! É... Vê lá! Se não cai maçã, mudinha de árvore! Replanta! Porque a gente vai precisar! Não caiu nada! Não caiu nada! Ah! Isso é péssimo, hein? A gente vai precisar de muda! Gente! Não caiu nada! Não acredito! Ah! E uma única! Única! Filha única! Meu Deus! Isso é ruim! Tomara que ela cresça logo e dê mais mudas para a gente! Bom! Vamos começar aqui o jogo! Eu percebi aqui que temos um X aqui, né? E como em toda a ilha, o X marca o local! Né? Eu acredito que a gente tem que começar por aqui, Bomberguinho! O que que você acha? É! Pelo X! Isso! Vamos pegar essa terra aqui! Já aproveita essa terra para colocar lá na nossa área onde vai fazer a plantação, né? Eu vou colocando lá! Você vai fazendo o buraco aí? Que a gente vai ter que descer, né? Olha! Vou jogar uma picareta aí para você! Pega! Aí! Então vamos quebrando aí que a gente tem que descer aí! Olha! Tô escutando o barulho de zumbi já! Eu acredito que aqui embaixo dessa ilha tenha uma caverna! O pior de tudo é que se a gente encontrar zumbi pela frente estamos ferrados porque eu não tenho arma! Não tem nada! Estamos vazios! Por enquanto! Era bom a gente fazer espada! Eu vou subir lá! Eu vou fazer espada! Vamos economizar aqui com as tochas! Olha! Pega uma espada para você! Olha! Tá ficando mais alto o barulho! Deixa eu aumentar meu som aqui! Olha! Eu vou lá em cima fazer picareta de pedra! Esqueci de fazer! O barulho de zumbi está aumentando! Tá! Achei o buraco aqui! Iiii! Lá vem! Ai meu Deus! Ai meu Deus aqui do lado! Nossa! É um mouse fome! Ixi! Olha! Olha! Acho que é melhor fechar aqui, é o meu spawner. E morri! Morreu? Ai, morri também. Ah, não. Minhas coisas. Eu tinha pouca madeira. Não acredito. Ai, ferrou-se. Ah, ele pegou a nossa espada. Ai, ai, ai. Morri. Ah, não. Morri de novo. Caraca. Que isso. Tá difícil isso. Meu Deus do céu. Agora, agora, consigo. Agora vai. Ai. Ainda caí ainda. Agora vai. Agora vai. Nossa. Não. Não. Não foi, não. Morreu de novo? Xiii. Eles pegaram a nossa espada. Que fugado. Ah, não. Não acredito. Agora vai. Agora vai. Devolve a minha espada. Devolve a minha espada. Não. Ah. A nossa espada. Não acredito. Morreu. Caraca, que difícil. Que isso. Devolvam as minhas coisas. Ai. Ai, não, não, não. Não, não, não. Mata, não. Não, não. Mota, não. Sai daqui. Sai, sai, sai. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Deixa eu me esconder aqui. Deixa eu me esconder aqui. Ai, consegui. Ai. Nossa. Nossa. Tem muito que eu já toquei. Não, tem muito. Ah. Não, não, não. Ah, nossa, você está bem no cantinho ali. Conseguiu voltar lá? Ai, consegui. Agora tem que matar esse carinha chato aqui. Ai. Não, 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 não. Não. Não, eu vou morrer de novo. Ai, eu vou morrer de novo. Ai. Ai, caceta. Tem um Creeper ali. Cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Não. Nossa. Vem aqui pra cima. Vem aqui, vem aqui. Ó, espada. Peguei a espada. Peguei a espada. Vem, creeper. Vem, vem, vem. Não, não. Não chama ele, não. Não, não. Ah, f... Ave Maria. Vem cá, vem cá. Deixa eu... Vamos ver o que eu peguei aqui. Eu peguei... Eu acho que eu peguei a tua picareta. Ai, tem outro. Vem cá, vem pra cá. Esconde aqui. Eu tô sem nada pra subir. Ah, agora eu morri. Agora eu morri. Ah, não. Vem pra cá. Tem como. Tem um monte de que leva atrás de mim. Tem um zumbi com a espada lá. Aí. Ai. Tô levando uma fechada. Ai, 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 ai. Aê. Pega aquele cara lá. Eu vou morrer. Ai, agora... Tá, vamos subir aqui rapidão pra vocês comerem aqui. Ai, meu Deus do céu. Ela vem de novo. A gente tem que... Tem um monte de falar. A gente tem que destruir esse mob spawner, cara. Pegou tudo. Eu peguei um arco-flecha. Opa. Olha. Vem que... Deixa eu te dar aqui. Pega aqui a picareta. Vem cá, senão ele vem atrás da gente. Pera aí que eu peguei um... 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 Tenta... Chamar a atenção deles aí, que eu vou tentar ir lá no mob spawner. Olha lá. Vou dar a flecha. Ai, tem um red shot aqui. Aê. Foi. Olha, tem um esqueleto atrás de você. Achei. Agora não vai sair mais. Pronto. Mata aí. Conseguiu? Ai, não. Ui, consegui. Vem cá, vem cá, vem cá. Tem uma dungeon. Belezura. Tem. Tem. Pão, trigo, barra de ferro e um cogumelo. Eu dei uma sopa. Tem um cacto, tem linha, trigo e cogumelo. Vou pegar esse carvão aqui. Vamos pegar esses baúzinhos? Vamos levar lá pra cima? Pra gente guardar as coisas, sabe? Porque se a gente morrer... Aí dá pra guardar, ó. Olha, tem ouro. Ah, tem um creeper aqui, my God. Cuidado. Onde? Aí embaixo. Perto do ouro. Ah, que de ouro. Cadê? Deixa ele explodir aí, deputando ouro. Oi. 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 Beleza, não tem mais nada. Precisa, porque eu ia ter pedra. Eu tenho pedra. Ouro não dá pra coisa. Eu tenho pedra. O que que tem aí embaixo? Uma passagem? Uhum. Tem zumbi. Tem zumbi. Ó, tem tudo no escarra do... Zumbi todo. Ai, sai zumbi. Para. Ai, se catar. Ah, um creeper. Sai, 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 sai. Ups, consegui. Tem carvão aqui. Outra dungeon. Uuuuh. Ai. Ai, spawn de... Ai, meu Deus do céu. Agora eu morri. Me ferrei. Spawn do que? Spawn do que? Ah. De zumbi. Zumbis. Ah, meu Deus do céu. Aí eu tô com o mandito. Lá vai eu de novo. Ai, ele taca a tua espada de novo. Bom, segundo... Segunda dungeon destruída. Ih, lá vem creeper. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tem ferro aqui em cima. Tem ferro aqui em cima. Ah. Ui, quase explodiu. Sai daí, sai daí. Vai explodir. Ai. Caramba. Eu bobiei. Ah, eu dei uma fechada em você. Eu bobiei aqui porque eu tava tentando pegar a espada. Eu dei uma fechada em você e você morreu. Tá, tem importância. Vamos de novo. Poxa, a gente tem que achar alguma coisa. Ah, não. Creeper. Enderman. E zumbi. Ai, meu Deus. Socorro. Essa ilha é bem facinha, né? É. Caraca, eu vou ter que subir lá então e... Ah, não. Ai. Ai. Socorro. Ah, não. Explode. Ai, meu Deus. Vamos. Ah, tem um que ir atrás de você e eu que abro minhas frestas. Ixi. Ai, que legal. Estou ferrada. Morri. Eu tô passando mesmo. Gente, que louco. Ah, vou estar lá no começo. Tem que fazer um abrigo pra guardar os itens. Que doido. Zumbi, vai. Poxa, o pior de tudo é que... Ah, a árvore nasceu. Aê. Vou pegar mais madeira. Não dá pra mim correr. Só tô com um coisinho de carne. Ai, pedra tem bastante. Pedra. O pior de tudo é que a gente vai precisar de comida daqui a pouco. Eu não, porque eu morri e acabei de... Ah, esqueleto não mata eu. Coitado. Oba, maçãzinha. Oba, mais muda. Esqueleto. Oba, mais duas mudinhas. Ah, que legal. Era bom a gente pegar a pedra pra gente fazer a nossa casa aí em cima. Mas tem 60 mil e uma pedra lá. Acho que dá. Dá. Vou pegar mais um pouquinho só por garantia. E a gente faz nosso barraco aí. E finaliza o jogo por hoje. E continua no próximo episódio. Sim. Gente, mas que mapa difícil. Não é fácil. Caraca, não é mole não. Tu tem que sobreviver aí com pouco recurso, com tanto mob desse jeito. Aham, com tanto mob. Bom, pelo menos a gente já destruiu dois mob spawners. Né? Tá no caminho. É. Ops. Um dos objetivos aqui desse mapa é construir o nosso abrigo, né? Então, falta só fazer isso. Vamos construir. Onde a gente pode fazer? Vamos fazer aqui. Fazer aqui que tá mais aberto, né? A pedra eu vou pegar ali no bão. Vou marcar aqui, mais ou menos. Fazer um teto de areia. Que beleza, né? Teto de areia. Só um abriguinho pra gente não ficar fora assim. Bem simples. Peraí que eu acho que tá faltando alguma coisa, né? Você tá fechando tudo e a gente tá esquecendo das janelas? É melhor. Deixa que eu faça a janela. Pode fechar aí, pode fechar aí. Pode deixar com o tábua. E aqui eu ponho só as janelas. Isso. Assim, com vista para o mar. Deixa eu ver se tem mais vidro lá. Ih, aranha. Não acredito. Que saco. Ai, não, 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 aranha. Sai, aranha chata. Vai, aranha. Vai, aranha. Vai pra água. Vai, vai. Coisa chata. Tem um esqueleto lá. Pronto, acho que tá bom de vidro, hein? Pode tirar aí, senão você vai acabar com... Com o carvão aí, né? Não, mas só deu um vidro. Ah, não sei. Não, eu já peguei, já. A espada de pé. Vem cá, Creeperzinho. Vem, 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 vem. Vem, garoto. Vem, garoto. Vem, garotinho. Eu te amo, meu Creeperzinho. Aê, explodiu. Muito bem. E com essa explosão, meu amigo Bomber Gamer, nós finalizamos o episódio. Já construímos aqui o nosso barraquinho, que ficou até bem bacaninha. Já morremos pra caramba. Vamos duas vezes. Mas foi bem interessante. Galera, digam aí nos comentários o que vocês acharam desse episódio, tá? Eu aceito sugestões de mapas também, mapas diferentes pra trazer pra essa série Jogando com os Inscritos. Eu acho bem legal a gente tá trocando de mapa sempre, porque aí fica bem diferente, né? Isso. Então tá. Bomber Gamer, quer se despedir? Tchau. Tchau. Um dia você toma objetiva desse jeito. Então tá bom. Deixa eu mudar minha visão aqui. Aí vai acabar? Tchau. Fica pra próxima, o próximo episódio. Não sei se eu vou fazer o segundo episódio pra gente continuar aqui, mas... Diga aí nos comentários se vocês querem que a gente continue aqui esse mapa maluco, ou se querem que eu troque o mapa, faça um outro mapa. Vocês é que mandam. O mapa é muito fácil. O mapa... Fomos! 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 Fomos!